A plateia dançou, cantou e se encantou na despedida da temporada do projeto Concha Negra, que levou à concha acústica do Teatro Castro Alves, o bloco afro Malê de Balê e convidados. No repertório, o Malê de Balê tem a missão de contar a história do povo negro e ser exemplo de resistência contra o preconceito. Para toda a comunidade soteropolitana, baiana e brasileira, é um legado de pertencimento. E esse pertencimento é afirmar que a concha é negra. A gente sempre vem até porque esse projeto Concha Negra é um projeto que procura trazer as contribuições de matriz africana e a gente procura passar isso para o nosso filho. As ganhadeiras de Itapuã e Mariene de Castro foram as atrações convidadas para o Malê de Balê e levaram muito samba e animação ao palco da concha acústica do TCA. É a Bahia Negra, é a Bahia que tem uma história e uma ancestralidade afrodescendente. E trazer a música negra para a concha acústica, para Salvador, acho maravilhoso. Estou feliz de ver projetos como esse acontecendo e de estar participando também. Outra convidada foi Hélia Oléria, cantora brasiliense radicada em São Paulo, que também é ativista. Sai dessa energia do cotidiano e entra numa atmosfera coletiva muito poderosa e muito avassaladora. No total, foram seis edições do Concha Negra, sempre com destaque para os blocos afro e convidados escolhidos por eles. Agora é aguardar, nem mais por aí. Um projeto vitorioso, a gente teve aí a casa cheia diversas vezes e é muito importante para a gente poder dar vez, dar voz e dar espaço também para as entidades afro dentro da concha acústica. E esse projeto cumpre esse papel. O Concha Negra, na verdade, é um sucesso, porque além de ter oportunizado os artistas emergentes de diversas linguagens se apresentarem aqui no espaço desse com uma concha acústica, mostrou este lado da força dos blocos afro de matriz africana aqui na Bahia.